do Goitacás. Atenção aposentado. Central dos aposentados. Quarenta zero três meia sete três um. Se você tem sessenta e cinco anos ou mais e não contribuiu o suficiente e quer se aposentar, saiba que você tem direito a ganhar um salário mínimo todo mês. Ligue quarenta zero três meia sete três um. Quer saber como? Entra em contato agora conosco na Central dos Aposentados pelo telefone quarenta zero três meia sete três um. Repetindo quarenta zero três meia sete três um. Central dos aposentados. Telefone quarenta zero três meia sete três um. Oito horas, um minuto em campos, de volta com Folha no ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo em noventa e oito vírgula três, ao vivo também em nossas redes sociais, lá no Face, no YouTube, no Instagram, você pode acompanhar esse programa daqui a pouco em podcast e hoje a gente tem o prazer de receber aqui no programa junto com o Arnaldo Neto na bancada e com o oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO nove mil e um dois mil e quinze. Unimédio campus, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, oitenta anos de tradição em campus com o apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece e valoriza. Temos o prazer de receber o nosso querido Túlio Baita dos Reis, que é coordenador do curso de administração do Isicenza e parceiro da gente aqui e várias outras entrevistas em podcast, já esteve aqui com a gente várias vezes, né? E tem sempre aí uma novidade, tem sempre uma atração a mais para apresentar e não é à toa que ele está aqui hoje conosco para falar sobre essa novidade sobre esse projeto, mas antes, o meu caro Túlio, deixa eu trazer o seu bom dia, trazer aí a o seu, a sua participação e saber como andam as coisas lá no Isicenza, depois desse período mais restritivo da pandemia que ainda segue, aliás, em Xangai, ontem eu estava vendo as imagens, vinte e cinco milhões de pessoas dentro de casa, os caras usam até cachorro, é robô, é drone com alto-falante para que as pessoas contenham a vontade da liberdade, aquela coisa de fique em casa por conta da Covid, uma situação muito, 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 inclusive criticada pelos Estados Unidos, mas vamos deixar essa parte para lá, só porque eu citei pandemia, né? E o Isicenza sempre foi presencial, sempre esteve ali, é, com grandes laboratórios, eu conheço muito, muito, muito bem, meus dois filhos, né? Fizeram engenharia de produção, aí, então, eu conheço muito bem essa grande casa. Túlio, seja bem-vindo, bom dia, prazer recebê-lo aqui no Folha Noir. Bom dia, Cláudio, bom dia, Arnaldo, bom dia também aos ouvintes da Folha, é um prazer estar aqui novamente nessa manhã para esse bate-papo gostoso com vocês aí, Cláudio, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Beleza, apoiar. Você deu essa abertura para falar um pouquinho do Isicenza, né? As atividades no Isicenza, elas continuam aí sendo ministradas de forma presencial, tanto a parte de estágios, quanto eventos, quanto esportes, então assim, a gente tem realmente, é, uma uma instituição de ensino bem completa, que o estudante, quando ele ingressa lá, né? Acho que a gente já falou isso aqui outras vezes também, ele tem mais do que a oportunidade de fazer um ensino superior, ele tem aí uma casa que preza pela cultura, pelo esporte, por eventos, né? Que vão complementar, assim, a sua graduação e ajudar no posicionamento desses estudantes no mercado. Então, essa é a resposta que eu dei pra você, Cláudio, a gente já voltou com as atividades a todo vapor. Que bênção, que maravilha. Boa sorte aí, né? E que volte todo o sucesso sempre do Isicenza, que também deu um banho aí durante aqueles momentos complicados da pandemia, né? Se, né, é como se fosse um, né, uma reestruturação imediata pro tecnológico, coisa que o ISE tem, né? Em primeira grandeza, a gente sabe disso. Meu caro, é, é, Túlio, a primeira pergunta é, o que que é o projeto IACOPA? Claro, é óbvio, mas é, como é que surgiu esse nome? Porque tem, tem vários, várias entidades participando, mas eu quero saber primeiro a origem desse nome IACOPA, como é que surgiu e, e, e tem alguma coisa a ver com Copa do Mundo? Como é que é isso? Não, Cláudio, olha só, o nome, ele foi uma inspiração, né? Uma inspiração de, de, de um autor chamado Samerage, e ele fala sobre esse nome, e quando ele, 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 ele identifica o conceito do, do IACOPA, a gente se identificou muito com a atividade que ia ser realizada no projeto, né? Primeiramente, o nome, ele tem origem havaiana, né? Ele remete à disciplina, a sucesso e prestígio, a também espírito de competição, a capacidade de liderança e autoestima. E aí, como a gente estava pensando num projeto que pudesse ajudar a empreendedores, a gente falou, poxa, tem tudo a ver, tudo a ver a gente trabalhar com senso de disciplina, autoestima, porque a gente quer motivar o jovem a empreender, né? E aí, pensando nisso, já como um trabalho voluntário do, do curso de, de administração do Issenza, todo ano, nós fazemos uma preparação com os nossos professores, né? A direção estimula muito isso, uma preparação com os nossos professores em cima de uma prática do curso relacionado aí ao tema da campanha da fraternidade de 2022, que esse ano vai falar sobre, que tem, esse ano traz como tema, fala com sabedoria, ensina com amor. E a gente, desde o ano passado, já pensando no IACOPA, já pensando em como transformar, né? Ajudar jovens que queiram empreender, então surgiu essa primeira iniciativa, né? E temos como parceiros aí, principais, né? A obra do Salvador e a Teccampus, que é a incubadora de empresas, que é uma outra instituição que eu também sou ligado, né? Então, já atuei lá como um dos diretores, já atuei como consultor e hoje estou à frente do programa de incubação na parte de coordenação mesmo das atividades. E, e assim, surgiu essa ideia de ligar esses três atores que tinham muita sinergia, por exemplo, hoje a obra do Salvador é um projeto de jovem aprendiz, é aquele projeto que capacita jovens para trabalhar em empresas. Mas no meio desses jovens, a gente também encontra jovens que têm um pequeno negócio, que têm o desejo de empreender com uma complementação da renda, né? Como um desejo de ter mesmo a própria empresa no futuro. E a gente percebeu que esse jovem precisava de uma capacitação para poder transformar realmente esse negócio numa, numa empresa. E aí que surgiu a oportunidade de conversar com o João, que é o administrador lá da, da obra do Salvador, e a gente começou a escrever um edital, né? A idealizar esse projeto, ainda no tempo da pandemia, né? Mas a gente falou assim, a gente tem que colocar isso para, para acontecer quando voltar no presencial. Aí ficamos esperando mais alguns meses e aí quando a gente teve oportunidade de voltar presencialmente, a gente resolveu colocar em prática, né? Todo, todo o conteúdo. Já tiveram, já tivemos dois encontros que aconteceram, mas as inscrições continuam abertas, porque a nossa próxima aula vai ser agora no dia vinte desse mês. Então ainda dá tempo para quem quiser, eu tenho o link aqui, se vocês puderem ajudar na divulgação aí, seria pica. Não, manda, manda o link para a gente aí e a gente já posta aqui nessa, nessa página. Antes do Arnaldo fazer a pergunta dele, deixa eu só justificar, que esse ano está muito complicado, né? Esse ano tem eleição, esse ano tem, tem tudo, né? Então estamos voltando ao normal, essa coisa toda e esse ano tem Copa do Mundo. Então aí vem o projeto e a Copa, eu falei, opa, então nós vamos à Copa, só para justificar a minha pergunta. Arnaldo Neto. Vamos lá, Túlio, a gente está falando basicamente do projeto e pelo que eu li, ele é direcionado a jovens empreendedores. É claro que quando você faz um projeto assim, quando você desenvolve um projeto assim, normalmente há um estudo de campo, há um estudo para saber qual é esse público desse projeto, quem está apto a integrar esse tipo de projeto. Hoje, qual o panorama do jovem empreendedor campista? Há um número expressivo de jovens tentando empreender e que muitas vezes falta experiência, falta o conhecimento que esse curso pode ajudar a formatar o que ele vem pensando para a vida dele? Então, eu percebo muito isso também pela minha atividade lá na Tec Incubadora, quando a gente lida com pequenos negócios e é muito comum as pessoas terem uma ideia, né? Ah, eu tenho uma ideia. Mas eu costumo dizer que um dos mitos do empreendedorismo é que ideias são como insetos. Muitas nascem, mas poucas sobrevivem um longo tempo, porque você precisa colocar as suas ideias em prática. E nessa fase em que o negócio ele começa, ele está muito no início, é o que a gente chama do período da empresa, quando ela está ainda na infância, são os primeiros dois anos de uma empresa. É um período muito delicado, porque você enfrenta muita concorrência, os concorrentes às vezes já tem uma estrutura maior, já estão no mercado e esses negócios ainda estão um pouco fragilizados. Então, como é que a gente tenta combater essa fragilidade de um pequeno negócio num período de infância, né? Que é até os dois anos. É quando a gente trabalha no planejamento desse negócio. E eu vejo que isso é um gargalo, porque, né, lá no curso de administração dos essentes, isso é ensinado para os alunos, porque eles sairão de lá, né, montando suas próprias empresas ou administrando empresas de terceiros, sejam elas públicas ou privadas. Mas eu percebi que, tirando esse, desse lado da administração, dos alunos que estão ali e aprendem isso na prática, existe um gap no mercado de pessoas que não conseguem fazer um planejamento para ter a segurança de iniciar o negócio. E é isso que a gente quer passar. A gente quer dar a esse empreendedor uma segurança. O nosso público-alvo do projeto, né, são jovens que já têm um negócio iniciado ou jovem ou jovem que quer empreender. Então, a gente está trabalhando lá com quem já tem essa vontade, porque aí a gente vai trabalhar o senso de disciplina, de autoestima, de competição, que são do universo empreendedor. A gente precisa competir com as empresas que estão no mercado. Você precisa posicionar a sua empresa em relação às empresas que já estão no mercado. Você precisa ter esse espírito, né, de empreendedor para conseguir aí iniciar as primeiras atividades da empresa. Quando eu falo nesses conceitos, né, você pode pensar assim, ah, mas são conceitos muito genéricos e tal. A gente trabalha esses conceitos em cima da atividade de planejamento. Então, isso é importante falar que o jovem empreendedor que está lá conosco hoje, ele vai aprender a modelar o negócio, isso com técnica, com ferramenta. Ele vai aprender a desenvolver os atributos necessários para ele ter um bom produto ou serviço, né, sendo colocado no mercado. Ele vai aprender a fazer uma análise desse mercado com técnicas também, com ferramentas para analisar cenários. Ele vai aprender a fazer um planejamento de marketing, ou seja, a gente tem um bom produto, um bom serviço, mas é preciso ter uma comunicação com a sociedade para que você possa ampliar a sua venda, para que você possa tornar o seu produto conhecido. Ele vai aprender a fazer uma estrutura básica para a empresa dele, para ele poder seguir a atividade, estruturar as atividades da empresa, fazer um planejamento financeiro que é super importante, uma coisa que eu pergunto aqui, sempre nas primeiras aulas, tinha lá várias pessoas que já tinham um negócio, eu falei, quanto que você ganhou com o seu negócio esse mês? Você fechou no lucro ou no prejuízo? Quanto que você teve de retorno financeiro esse mês do seu negócio? As pessoas não sabem responder, uma pergunta básica, simples. Então, é porque falta planejamento e o plano financeiro da atividade de planejamento vai ajudá-las a saber o quanto que elas têm que cobrar por um produto e serviço, qual é a margem que ela pode colocar em cima do preço para que ela possa ter um retorno satisfatório. Então, a gente vai trabalhar todos esses pontos de forma bem técnica para realmente fazer uma capacitação desse empreendedor. Eu gostaria de pegar um gancho na pergunta do Arnaldo. Naturalmente, vocês também, evidentemente, fazem todo um estudo do atual cenário. Vocês preferiram fazer esse projeto para somente os jovens até 25 anos, por quê? A princípio, a gente pensou em jovens já ligados ao projeto Jovem Aprendiz da Obra do Salvador, né? E o público lá que eles atendem tem esse limite de idade, porém, tem algumas maneiras do jovem poder ingressar, né? É permitido que o jovem que ele tenha, por exemplo, um pai, um tio ou um amigo, ele também leve essa pessoa para o projeto. Então, vamos supor que eu, um jovem de 20 anos, que tenha um projeto igual a gente tem lá de organização aluguel de festa, churrasquinho, temos várias coisas lá que já apareceram. Ah, mas ele trabalha junto com o pai que tem 40 anos, 50 anos. Ele pode levar esse pai para a capacitação, porque faz parte do negócio dele. Então, cada jovem, e ainda pode levar duas pessoas que ajudam ele no negócio. Então, isso está ficando muito bacana também, porque a gente está lidando com formação de equipes também, de trabalho, e conseguindo capacitar aí quem atua na empresa. Só para concluir minha pergunta, ou complementar, é porque com a pandemia, a coisa ficou muito brava. Todo mundo sabe, você sabe muito bem, o número de desempregados no Brasil é gigantesco. E aí, evidentemente, já com a idade também maior. E aí, ficava essa demanda. Então, a partir dos 25 anos, que é também... E muita gente que perdeu o emprego... O que você faz, Túlio? Perdeu o emprego. Você não tentou de tudo que é jeito, não conseguiu, né? Se reencaixar no mercado. E aí, você vai tentar abrir o seu negócio. Então, por isso, a minha preocupação, por isso, a pergunta da demanda de maior idade também. É. Essa questão do empreendedorismo, Cláudio, ela é muito legal da gente tocar, né? Porque antigamente, o pensamento, né? Era esse, era a questão do empreendedorismo, ele ser, ah, eu vou montar um negócio porque eu não consegui um emprego. É o que a gente chama do empreendedor por necessidade. E hoje, a gente tem também o empreendedor por oportunidade, né? E essa taxa de empreendedorismo, de oportunidade em relação à necessidade, é de dois para um. O que que é o de oportunidade? É aquele que, mesmo tendo um emprego, mesmo ele tendo, né, uma ocupação, ele quer empreender para complementar renda, ele quer empreender porque ele tem um sonho, ele quer empreender porque ele, né, ele tem essa vontade, esse espírito empreendedor. E isso é muito legal, porque às vezes você vê também pessoas que já tem sua estabilidade no emprego, mas fala assim, poxa, eu posso montar uma empresa, né? Posso planejar, posso também ser empreendedor, né? Túlio, hoje, qual é, no seu ponto de vista, o principal entrave para o empreendedor? Quais são as principais dificuldades? Ainda é um meio burocrático ou o meio facilitou muito isso, pelo menos para quem está iniciando? Olha, a principal entrave que eu encontro é a falta de planejamento, é justamente nisso que a gente está atacando, porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, eu vou montar um negócio muito baseado num sonho, numa vontade, numa percepção própria, né? Por exemplo, ah, olha que passou na rua, viu um ponto comercial alugando, ah, vou colocar um negócio aqui para mim, eu vou começar a fazer alguma coisa, é sem estruturar, né? E assim, eu que já estou na área de gestão há muitos anos, trabalho com a administração, a gente vê o quanto é importante você previamente estruturar o seu negócio, antes mesmo de colocar ele em prática, porque depois que você alugou um ponto, que você foi lá, tirou um CNPJ, investiu na compra de um produto, já tem embalagem, já começou a fazer a divulgação, você já gastou recurso. Se você não tiver mensurado o quanto você vai ganhar a partir daquele investimento, ou seja, aquele investimento também não se concretizar na forma de retorno para você, aquilo vai te desmotivar rápido. Então, esse para mim é o principal entrave, porque não é fácil você hoje penetrar no mercado com uma empresa e se manter nesses primeiros dois anos, que são cruciais, assim, para a empresa ganhar uma certa estabilidade e conseguir enfrentar a grande concorrência. Então, o que a gente precisa hoje para um negócio é planejamento. E nessa fase que a gente investiga mercado, por exemplo, no primeiro encontro que a gente teve, eu levei vários exemplos de negócios em que são destaques, por exemplo, a pessoa quer montar uma empresa de aluguel de festa. Eu falei, poxa, mas você já viu essa empresa aqui que a gente chama na administração de benchmarking? O que é o benchmarking? É você se espelhar nas melhores práticas, né? Você já vê quem está no mercado. Então, você já viu essa empresa aqui que trabalha com isso? Ela vende uma festa na caixa personalizada? Não, não conheço. O outro que vende um churrasquinho, eu falei, poxa, você já viu esse tipo de embalagem? Já viu esse estabelecimento no Rio de Janeiro, como ele está vendendo e conseguindo cliente? Então, assim, às vezes você inspirar empreendedores também com as melhores práticas faz parte. E isso eu estou fazendo o quê? Analisando o mercado. Eu estou vendo que já existe, pegando o melhor exemplo e tentando incorporar dentro do negócio deles. Coisa que eles, quando resolveram montar o negócio, eles não tiveram essa atenção, preocupação, porque isso é da atividade de planejamento. Então, a gente tenta resolver esses problemas, né, com eles, estabelecendo, assim, dentro do contexto regional, que campos, o seu público-alvo, aquela pessoa que você quer vender. Como é que a gente pode adaptar a realidade do empreendedor que a gente está analisando lá como benchmarking para a sua realidade? Isso é uma adaptação legal de fazer, né? Eu costumo dizer também que a atividade de planejamento, a base dela é o estudo. Então, a gente precisa estudar o mercado, conhecer para você agir proativamente. Se você deixar, né, ah, eu já tenho a minha empresa e aí o meu concorrente está praticando um preço que eu não consigo acompanhar, aí você vai ter que ter uma ação reativa. Isso demora mais a acontecer, né? E quando você faz o planejamento, você consegue ser mais proativo, você consegue se antecipar aquilo que talvez o concorrente poderia fazer. E isso pode ajudar, sem dúvida, aí o empreendedor a ultrapassar a barreira desses dois anos aí. E sobre essa questão de sobrevivência desses dois anos, ultrapassar essa barreira, você sabe que, evidentemente, que todo consumidor do mundo, ele é pesquisado, né? Tem várias pesquisas. Tem uma muito simples, que a gente conhece muito, que é a do homem no supermercado, né? Tem uma que eu fiz pessoalmente outro dia, tem homem que nem aqueles, que não pega carrinho, nem muito menos aquela cestinha, ele vai só com o que cabe debaixo do braço. É o que eu encontrei o Arnaldo do supermercado assim. Então, o homem, quando ele vai ao supermercado, ele vai do tipo, comprar café, ele entra lá, põe o café e vem embora, correto? É, pó de café, né? E eu tava conversando aqui, tava procurando o nome dele, um especialista, inclusive indicado pelo nosso querido da hora, a quem manda um abraço, todo meu carinho e respeito, o Henrique da hora, uma pessoa certa no lugar certo e é uma figura extraordinária. Campos é uma cidade que, assim, você, meu caro Túlio, deve conhecer muito melhor do que a gente, né, Arnaldo? Mas a gente entende aqui no, 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 no dia a dia. Campos, o consumidor campista, ele tem que ser estudado e reestudado. Aqui nós já quebramos o, falimos aqui o macro, lembra? Submercado. Falimos o, o Rabibs, vai lembrando aí, conseguimos falir aqui o Walmart, hein? Fechou aqui o Walmart. É, o Walmart foi um problema a nível de país até, né? Também, mas a escolhida foi Campos. Então, assim, e eles planejaram, a história do, do Walmart, do Walmart em Campos é bem, bem mais complicada do que a gente consegue imaginar. Eles planejaram pra Campos cinco anos no vermelho, ficaram seis e não aguentaram. Então, mesmo com planejamento, por que que essas empresas conseguem, não conseguem sobreviver? Direcinho, Cláudio, a regra do planejamento, a questão do planejamento, ela é assim, não é que o planejamento, ele vai fazer com que você tenha uma receita milagrosa e não vai falir nunca, não é isso. Mas com o planejamento, a gente minimiza a chance de errar, a gente minimiza riscos. Quando você disse pra mim, que o Walmart já veio pra cá planejando ficar cinco anos no vermelho, é porque ele já veio com caixa pra suportar isso. Então, estava dentro do planejamento dele. A coisa se estendeu, porque, fazendo uma análise genérica do cenário de supermercado em Campos, né? Aqui a gente tem outras redes de supermercado que também aprimoraram muito a sua estratégia. Eu me lembro que há dez anos atrás eu cheguei, chegava em Campos e se você quisesse comprar um produto diferente, né? Um queijo diferente, um vinho diferente, o local era o Walmart. E depois com o avanço das outras redes de supermercado até a local, né? Isso ficou, né? Você passou a encontrar em outros lugares também. Então, o cenário em que eles vieram pra cá há dez anos atrás, ele se modificou. Então, o planejamento, ele não pode ser algo estático também. Ele precisa acompanhar o desenvolvimento do mercado. Ele é um documento que a gente fala, eu falo isso toda hora com os empresários. É dinâmico. Eu preciso acompanhar, eu preciso registrar os acontecimentos, eu preciso viver analisando o mercado, né? Porque assim eu vou ter atitudes proativas. E aí, o meu entender é esse, entendeu? Aí os outros supermercados também aprimoraram muito a sua estratégia. Vieram outras redes pra campus, o que talvez tenha deixado aí o, a situação do, dessa rede aí. É, eles têm um público nos Estados Unidos, né? Eles têm um público bem diferente também e que, que é uma rede diversificada e talvez o público daqui não tenha aderido a essa cultura, né? Não tenha conseguido virar essa chave aí. Talvez é uma questão de, de trazer o planejamento da rede pra uma questão mais regional aqui da cidade. Isso poderia ter sido adequado também ao longo do tempo pra que pudesse ser evitado, né? Essa prática ser evitada. Mas acontece, né? Nem todo o planejamento, como eu falei, ele vai te tirar totalmente do risco, mas certamente um bom planejamento, isso posso garantir, pode minimizar muito a sua chance de errar. Túlio, agora em relação aos novos empreendedores, né? Que é o foco do projeto, existem ações, por exemplo, por parte do poder público, até o Maurício Batista traz essa pergunta ali de uma outra maneira, mas é o mesmo assunto. Existe essa parte do poder público pra facilitar esse início do jovem empreendedor? Existe alguma em que atualmente aconteça em campos ou existem algumas que você coloca como pontuais que o município deveria aderir? Olha, eu conheço, agora não sei, não me lembro direito como é que é o nome do lugar, mas fica em cima da rodoviária ali, Roberto Silvia, um centro de capacitação da prefeitura e ali eles também auxiliam para que o empreendedor ele possa obter o CNPJ, né? O que a gente fala na modalidade microempreendedor individual, isso também é importante porque vai formalizar a atividade do empreendedor e nós temos a Tec Incubadora, que hoje também atua muito nessa parte, né? E toda experiência que eu estou trazendo para essa, para esse projeto, né? Do IACOPA, é oriunda lá da incubadora também, onde a gente consegue capacitar empreendedores aí para poder terem o seu negócio e a gente faz um trabalho lá, além dessa capacitação, que depois que o empreendedor ele faz toda a atividade de planejamento, ele é inserido no programa de incubação, né? E esse programa é de dois, ele pode durar de um a dois anos, em que o empreendedor ele fica com esse instrumento, que é o planejamento, colocando o negócio em prática. Então, é uma fase até posterior. Então, nós lá trabalhamos assim, então tem várias, essas duas iniciativas, eu acho importante a gente pontuar e o legal que a incubadora de empresas hoje, ela é, ela é pertencente a uma rede de parceiros, né? Então, o Issenza está ligado, outras instituições de ensino superior estão ligadas, o Sebrae também, que é um outro grande parceiro, está ligado, né? As instituições como a SIC, Firjan, também são instituições ligadas, então acaba que além do empreendedor, ele está lá construir o planejamento, ele conseguir colocar em prática, ele também já conta com uma rede de parceiros para fortalecer o seu network aí, nesse período de entrada no mercado. Olha, tem muita coisa para a gente falar sobre esse projeto e a Copa, e eu tenho aqui uma dúvida muito pessoal, que aí eu vou misturando meio que o projeto, sabe, ô Túlio, e também a sua experiência na coordenação do curso de administração, então eu vou abusando aí da sua boa vontade, tá certo? Mas eu vou deixar uma pergunta aqui para o próximo bloco, são oito horas e trinta minutos, precisamos fazer um intervalo, você sabe que com as restrições mais fortes da pandemia, muita coisa surgiu, muito claro, muita gente perdeu o emprego, muita empresa fechou, nós falamos sobre isso aqui várias vezes, já comentamos sobre isso aqui, Henrique da Hora é um parceiro que está sempre ligado com a gente, está sempre fornecendo dados, informações e conteúdo também, a gente acompanha, mas eu vou deixar para o próximo bloco você responder. O ponto positivo dessa pandemia, que foi a questão daqueles que surgiram com os seus produtos caseiros, que deram certo, que viraram sucesso e agora com a vida voltando ao normal, como é que fica a vida desse pessoal? É o tal do planejamento? É aquilo que você falou, o Amar se planejou e a gente falava aqui, de cinco anos no vermelho, será que ele não alterou essa, esse planejamento a cada dia, a cada mês, a cada ano? Então, esse pessoal que fez sucesso durante aí as restrições da pandemia, será que vão perder esse sucesso agora por falta de planejamento? A gente pega essa resposta aí no próximo bloco. E sobre o Superbom, que você falou, não citou o nome, eu tô citando Superbom, é parceiro nosso aqui, eu descobri o segredo do Superbom numa entrevista que eu fazia com o Jô Ilson, num dos aniversários lá do Superbom, ele falou comigo assim, como foi a entrevista, né, não tenho que esconder, rapidamente, Claudinho, o sucesso do Superbom é o seguinte, eu encontro com a doninha, com a senhora, com dona Maria, e ela fala, ah, seu Jô Ilson, o meu Superbom é o da 13 de maio, aquele ali é o meu, eu coloco, ah, seu Jô Ilson, o meu Superbom é o da Tarcísio Mirada, ah, seu Jô Ilson, então, você sabe qual é o segredo do Superbom? É o que a gente mais quer nesse mundo modernizado, é comodidade, tem um pertinho da nossa casa, faz a conta de quantos quilômetros ou quantos metros tem o Superbom perto da sua casa e de quantos quilômetros fica o concorrente do Superbom mais próximo? Você vai ver que é o segredo e eu acho que também você pode comentar isso. São oito horas e trinta e três minutos, vamos ao rápido intervalo, a gente volta já já no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015 de Unimed Campus, cuidar de você, esse é o plano, laboratórios Plínio Bacelar, oitenta anos de tradição em campus e o apoio Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Não deixe que o lixo se torne um problema.